O espaço vai ser construído no cemitério São José, em Blumenau, e tem previsão para ser inaugurado no dia 18 de setembro. A praça vai ser na área central do cemitério. O espaço não pode ser mais usado para sepultamentos desde a tragédia de 2008. Ele vai ser batizado com o nome da primeira vítima da tragédia, a menina Luana Sofia Eger, que morreu soterrada por um deslizamento.